Abertura A tarefa comum de todos os que compõem a sociedade é aliviar as carências e sofrimentos das necessidades públicas dos nossos irmãos. Sendo assim, mais uma vez, em estreita colaboração com a Câmara Municipal da Puebação, este Centro Social Paroquial procura reencontrar a sua essência, prestando serviços de qualidade a instalações dignas. Pretende a direção que o Centro Social Paroquial de Furnas não seja apenas um edifício que suporte as festas da freguesia, funcionando como um simples salão paroquial, mas uma instituição que, embora não tenha recursos financeiros suficientes, em comunhão com outras associações ou instituições, possa ser fiel à missão que lhe é própria, à ação social da Igreja do Mundo. É, portanto, com muita alegria que hoje inauguramos estas novas instalações do ATL, onde as nossas crianças encontrarão espaços melhorados e mais adaptados às suas necessidades. Com a assinatura destes protocolos, ou deste protocolo, ganhou a Câmara Municipal e ganhou a nossa Paróquia de Furnas. Parabéns à direção do Centro Social, às funcionárias do ATL, aos pais e, principalmente, às nossas crianças. A Câmara Municipal e a Câmara Municipal Este é o terceiro ATL que inaugurámos num espaço de um mês. E, apesar das dificuldades que todos sabem que nos rodeiam, isto só tem sido possível com base numa política de grande atenção às crianças e às suas famílias. É muito importante realçar o percurso de colaboração que existiu entre a Câmara Municipal da Revolução e o Centro Social e Parabéns das Furnas para que este bonito e agradável espaço se tornasse possível. Foi tão bem através do mesmo espírito de colaboração que nós conseguimos dotar, em fracos e em furnas, de melhores serviços, prestados em espaços com maior dignidade. Penso que todos têm consciência do quão difícil é realizar qualquer investimento nos tempos que ocorra. Mas também é verdade que, quando cada um impõe o que tem à disposição do outro, consegue-se sempre fazer mais, consegue-se sempre fazer melhor. Quero para a nossa freguesia, quero para o nosso conselho, quero para as nossas crianças e para as suas famílias. Este é um edifício que esteve sempre ao serviço das crianças e jovens desta freguesia. E é isto que estamos a fazer novamente. Aqui mesmo vai começar a funcionar o atalho das Furnas, que com certeza vão enobrecer as crianças e as famílias das Furnas. Este espaço que aqui hoje inauguramos é um complemento à educação que os nossos filhos já recebem nas suas casas, através das suas famílias, é claro, e nas escolas, através dos seus professores e auxiliares. É também exemplo de uma prática que nos parece dever ser ainda mais reforçada no presente contexto, onde existem limitações várias ao investimento público. Quando os recursos são limitados, devemos todos trabalhar para que, da junção de esforços e de meios, se possa alcançar resultados que representem uma mais-valia para as nossas populações, dando uso renovado àquilo que, por vezes, nos parece ultrapassado a fora de uso. Obrigado. 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 Obrigado.